E fala pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão Pessoal, estamos de volta aqui com o Need for Speed Most Wanted no PC Com os mods de gráficos atualizados aí, texturas Coloquei também alguns carros do Velho e Furiosos, pra quem não viu os últimos vídeos, tá? Eu vou tá colocando aqui embaixo, na descrição, a parte 1 e a parte 2, beleza? Bom, vamos primeiro colocar o Nitro, cara, porque não pode ficar sem Nitro o carro, né? A gente conseguiu abrir ele aqui Eu ia colocar a suspensão, tá um pouquinho caro a suspensão, hein? A gente tá com pouco dinheiro Ah, vou colocar assim mesmo, vai Vou pôr assim mesmo, vou pôr assim mesmo, vai Vamos ficar pobres, mas pelo menos o carro vai ficar rápido, não dá nada Tá, outra coisa Que eu quero mudar é o seguinte Eu acho que eu vou mudar a cor do carro Acho que eu vou colocar um preto Vou colocar um preto brilhante aqui, porque abriu a cor metálica, né? Antes não tinha, só tinha a cor básica e agora abriu o metálico E as rodas, eu tô pensando em colocar dourado Deixa eu ver aqui Ou será que eu coloco preto? Deixa normal mesmo, vai Sem frescura a roda, a roda é a original Bom, vamos lá então No vídeo de hoje a gente tem que participar de eventos Pra poder correr contra o Taz O cara do Lexus Primeiramente vamos correr esse Sprint Que é uma corrida de uma ponta até a outra, né? Não tem voltas E já vamos correr de cara Contra o Supra O Brian do Velozes Furiosos Mano, esse Supra é lindo demais, mano Não vejo a hora de pegar ele aqui no jogo, na moral Nossa, o Nitro dá uma diferença absurda, absurda Quase, quase que pego ali É, mano O Brian passou, velho O Brian passou Aê O Cobote tá mais rápido que o Supra, hein O Inglaterra Também que aquele Supra deve tá o original de tudo Aqui Aqui Tá no começo do jogo ainda Pô, mano Bati, velho O Inglaterra O Inglaterra O Inglaterra Aqui perto, se não me engano Ficou um corta caminho Tem um atalho aqui perto Tô lembrado onde é, mano Ah, não, é lá pra frente, lá pra frente Eu não vou Não vou passar por lá agora Oi, tá quase acabando já, velho Tô em segundo Primeiro, primeiro Corta aqui Sai, Mustangão Mano, falta 20%, cara Tô em último, mano Eu tô em último Eu tô em terceiro Dá-lhe nitro, dá-lhe nitro, dá-lhe nitro Sai fora Ah, não, mano Passa, 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 passa Eu não quero reiniciar a corrida Primeiro, primeiro, primeiro Mantém, mantém, mantém Vai, vai, vai Nossa, nossa, nossa Foi, pô, foi Mano, jurava que a gente Iria precisar Reiniciar a corrida Bom, beleza Vamos partir pra outra Agora Vamos ver aqui Eventos 6KM só Vai essa Vai essa Vai essa E aí pessoal, o que vocês acharam do Cobalt Preto? Tem cheiro vermelho Preto O que vocês acharam dele? Na minha opinião O Preto ficou mais bonito 3 segundos Vamos ver a diferença Oh, mano Que Nossa, que barbaridade Que eu fiz agora Meu Deus do céu A Digibilidade Do Cobalt Contando o começo É muito ruim, né É muito ruim Já deu metade Da Da corrida Já, hein Olha o capote Olha o capote Quase Olha a bandeira do Brasil Ali Nitro, 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 nitro Vai, vai, vai Mano, acaba muito rápido Pelo menos Estamos em primeiro De novo Ah, não, mano Polícia Não, velho Bem no finalzinho da corrida A polícia vem encher o saco Ó, pelo menos Ganhamos Pelo menos Olha, mano Ficou só cada um Cobalt indo na foto, hein Caraca Vamos entrar aqui Já pega todos Só com esse Esse trem aqui Aí, ó Já era Só esperar agora Deixa eu entrar de novo aqui dentro Se eu ficar na rua É perigoso A gente não tem tanta sorte Pegar novamente Polícia Aê Ei Quando você está sendo chased Por 5.0 Toma um Bom, já completamos Todos aqueles eventos De polícia, né Cara Só falta mais dois Radar ali, ó Mas os Milestones Completados Já Já fechou Então falta mais dois Eventos Após o dupedade Aí, basicamente Você tem um tempo E aí, você vai passando Nessas cabines E o tempo que sobra Soma com o tempo Que você tem Da próxima cabine E aí, vai somando Você não pode deixar o tempo Acabar, entendeu Mano, mas na moral Cara, como que o gráfico Tá diferente Tá muito diferente Lembra que na época Do PS2 O gráfico era meio Amarelado Sei lá Tipo, eu gostava demais, né Mas agora Agora dá pra zerar Umas 20 vezes Sem enjoar Com esses gráficos Bom, basicamente Chegamos já na metade Do evento Evento Corrida Sei lá Mais 35 segundos A mais Ah, essa aqui Tá muito fácil, pô Essa aqui tá Tá moleza Será que o Cobalt Pega 300? Não 277 É o limite Boa Ganhamos mais 2 mil Ah, tem uma lojinha ali Qual que a gente faz Agora, hein Eliminação Circuito Ah, mano Tem um circuito Aqui Tá menorzinho Tá com 9km Ou tá com 11 Então eu vou nesse Menorzinho Aqui O Golfão Laranja, mano Top, hein Curtiu, Golfão A pena que a gente Não ganhou O carro do Sunny Mano Mano, tem um atalho Aqui Ai, não vou conseguir Pegar, quer ver Nossa, mano Fiz cagada Fiz cagada Bom, fizemos cagada Mas Já consegui Recuperar Primeiro lugar Passar por aqui Pela esquerda Parece que é menor Essa voltinha Do que a outra Caraca Essa corrida Essa corrida aqui É grande Essa corrida É grande Agora não vou perder Agora não vou perder O que tem aqui O atalho O atalho É grande M객os Essa corrida É grande É grande Flora É grande E agora é a última volta Soltar um líder aqui pra eu dar um gás aqui Pra gente ficar Nossa Perdi o controle, mano Perdi o controle Nossa Tirei o fino do fino agora do carro Peguei na caixa d'água Será que tem aquele Puxa, mano Tá alcançando nós Eu tinha nido sobrando Oi Mais dois mil Bom, agora Então a gente completou os eventos Completou todos os Eventos também Policiais, né De fuga Só faltou o prêmio O que tem pra gente fazer Que a gente conseguir prêmio Ah, tem radar, mano Falta os radar Ih, será que dá? Deu Tem mais um radarzinho aqui 145km Tem que passar Complicado que eu não tenho mais nitro, hein Ah, tá enchendo, tá enchendo Ah, não Dá de boa, de boa Ixi Moleza Aê Pronto Agora é só a gente desafiar o Taz O rival Bora lá Vamos ganhar o carro desse maluco Arrancar fora esse aerofólio Ridículo Esse adesivo ridículo também Zoeira, zoeira O carro dele é da hora Vamos ver se ela consegue pegar o dele agora, né, mano Porque no primeiro, né Perdeu já Peguei Ó, a curvinha, mano Perfeita Vai tirando Essa não foi muito boa, não Um atalhozinho de leve aqui Pra dar aquele gás Não bate Não bate, não bate, não bate Quase Quase que a gente pega naquela quina, hein Metade Metade da corrida já se foi Acho que agora vai ser mais rodovia, né Curvinha top A diferença tá grande, hein Essa aqui tá fácil A diferença tá muito grande Não door Deve Tá Então Astone Uma 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 E aí, só mais essa, a gente consegue derrotar o Tass. Só mais essa. Essa parte do mapa é bem complicada, cara. Perde muita velocidade aqui. Não tem como fazer drift. Não tem como fazer drift. Tem um atalho aqui perto. Tem um atalho aqui perto. Aqui, aqui. Aí, mano, mais... Mais 20% já termina. Nossa, devia ter usado o tempo. Parar ali. O cara tá chegando perto de mim. Nossa, o cara tá na minha cola. Você é louco? Foi, foi, foi. Ganhamos. Agora eu quero o carro, mano. Eu quero o carro, velho. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Vamos no meio agora. Vamos no meio. Aê, pô. Conseguimos pegar o carro do Tass. Esse carro dele é feio, então... Não tô nada. Eu queria o Golf. Ah, ganhamos dinheiro ainda, mano. 12.500. E o próximo é quem? Vic. Victor. Vamos ver o vídeo dele. Ah, o dele é o Supra. O carro dele é o Supra, pessoal. Esse Supra, nossa, é lindo demais, mano. Eu lembro que nas antigas, na época do Play 2, tem um colega meu, ele jogava, né? E ele tinha esse Supra aí. Só que ele deixou preto. Mas continuou usando com os adesivos dele ali. Era top, hein? Pronto de ir. Você está em. Eu quero te mostrar algo. Eu liguei você com o acesso à a data de polícia. Você foi construindo a rap sheet com os cossos. A mais que a heat que você dá pra você, a mais hype e a bounty come o seu caminho. Então, se você mantém a sua rap sheet. Bem, bem, bem. O que temos aqui? Não, você vai ter que ter. Você é tão sweet. Você tem que ter sorte. O que está na Blacklist é muito mais do que ter sorte. Bundão não, mano. Bundão não, velho. Isso aí. Fechou. E bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Opa, tem mensagem. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, arrebenta o like aí, que isso fortalece muito o canal, beleza? E se caso você não é inscrito ainda, se inscreve embaixo nesse botãozinho vermelho aí, pra você não estar perdendo nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, beleza? Mano, vamos ver. Vamos ver o carro que a gente ganhou. Cadê ele? Lexus S300. Top, top. Então eu vou nessa. Falou, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho